Denis Xavier, o designer dos artistas Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Pedidas, noitadas, ficadas erradas E haja colírio com esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio com esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta pro Natanzinho Canção pra outra tá, Guilherme Beruto Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu filho de não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já pegou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Pedidas, noitadas, ficadas erradas Haja colírio com esse olho vermelho, cê chorou, chorou, né? Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio com esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta pro neto sim Chora não, bebê Calma Haja colírio com esse sofrimento E hoje tem fogo, ó, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem fogo, ó, tem piseiro Cachaça e gabariga até o dia raiar E chama, chama ela que elas vêm Bota, porró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota, porró, bota elas pra dançar A loura, a morena e a ruiva 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 A morena e a ruiva Bota, porró, bota elas pra dançar E hoje tem fogo, ó, tem piseiro E hoje tem fogo, ó, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem fogo, ó, tem piseiro Cachaça e gabariga até o dia raiar Chama, chama, chama que elas vêm Bota, porró, bota elas pra dançar Chama, chama, chama elas que elas vêm Bota, porró, bota elas pra dançar A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva A loirinha, morena e a ruirinha Morena e a ruiva, morena e a ruiva As três é complicado, meu natazinho É um problema grande, meu Deus do céu Problema não, fora do início Piau, natazinho, botando na peça Amor, rádio, piau Fica com o rádio Denis Xavier, o designer dos artistas Eu sou de palaço de passe Tá tocando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo de prazer Ô maluca, pirada, infartura de rama Não me baixe, tu vai levar colocada Ela está uma sopa Ela virando um rolinho e eu só Macetando ela pedindo, bota, bota, botar Ela virando um rolinho e eu só Macetando ela pedindo, bota, bota, bota Assiste quanto tá gravando tudo é melhor meu filho Respeito homem, M.A. Eu não sou de... Olha não, é? Vamos mexer Eu não sou de palmas, sou de fazer A conta da vontade antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente mata esse pato de... Ô maluca, pirada Que fatura ligada Não me vacina, tu me leva colocada Deixa me soltar Ela virando o óleo e eu só, macetando Ela pedindo o porta a porta e eu só, macetando Ela virando o óleo e eu só, macetando Ela pedindo o porta a porta e eu só, macetando Ela virando o óleo e eu só, macetando Ainda chamando ferreirinho, copitinho Botando, 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 botando o tempo em que vai Vai Ferreirinho A CIDADE NO BRASIL 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 VEM! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL PARECE O FIO ETERNO VOCÊ É A MIA DOOR E AGORA 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 FALA QUE ME AMA AGORA QUE NÃO TEM MAIS NADA DIS QUE MORRE DE AMOR POR MIM E AGORA DEPOIS DE TÊS TÊS TORADO RIO DEPOIS DE TANTO TER SOFRIDO Agora é por fim, vai saber o que um dia eu vivi Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te ver Não me atende, não responde, quando eu procuro a você Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser eu Vou pegar outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma trenta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma trenta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer E é um netanzinho, falando de amor Um palazinho gostoso e assim É um netanzinho Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser eu Vou pegar outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma trenta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vai, vai pegar outro na minha frente, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma trenta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer E é um netanzinho Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Jurei na calçada dela, fiz esteiro Hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Se lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Se lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa Me grita, me grita Tô na torcida pra ser o número um da sua vida Tô na torcida pra ser o número um da sua vida É o Natanzinho, de um jeito diferente É o Natanzinho Esse foi outra noite Jurei na calçada dela, fiz gesteiro Hoje só tinha uma mensagem dizendo Se é louco, tô com outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa Me grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa Me grita Me grita Tô na torcida pra ser o número um da sua lista Tô na torcida pra ser o número um da sua vida É o Natanzinho Do jeito de ferro É o Natanzinho É o Natanzinho Pois tô fotocurtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taçadas de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim você já tá bem Te atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Porque é o seu ex Porque é o seu ex E pra eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho É o Natanzinho Olha, postou, voto, curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taçadas de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim você já tá bem Te atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Porque é o seu ex Já eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho Me ajuda a te esquecer E nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esquecer Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse Tanto assim E me deixou sempre a sonhar Vai agora Vai agora Meu amor Vai agora Eu preciso só saber Quem tá bebendo Quem tá bebendo Vai ver comigo, vai Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão E dessa triste solidão E meu grande amor Diga pra mim aonde está Alô Luana parabéns meu amor Diga pra mim qual a razão Qual a razão Nessa atriz de solidão É o Natanzinho Vocês já me embriagaram É o Natanzinho Eu preciso só essa vez Quem já tá bebo aí porque eu já tô bebo Denis Xavier, o designer dos artistas Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Ela não pensa não É... Qualquer pessoa apaixonada Vem com sangue escuro É... É capaz de aceitar conselhos como ajuda É... Insiste na paixão errada Até se arrepender É... 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 É possível que eu não encontre outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você E não me engança a sorrir É a razão É o Natanzinho E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz E não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal E é o Natanzinho E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Eu dou, só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Que sempre é igual E nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer O sol vai, nunca mais O sol vai trazer Meu anjo Você tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestima seu coração Quer subestima seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou O amor da vida dele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Seu nome Quero você Quero você Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você Me faz não bem Calor da paixão A chama Do sucesso